Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Então, primeiro aqui eu queria... Vocês estão vendo o slide? Porque demora às vezes um pouquinho. Eu queria deixar essa mensagem, né? Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, a gente focar aí nessa superação, independente dos desafios, das dificuldades, né? Vocês vão conseguir aí superar. Vamos lá, então. Pessoal, em relação à nossa prova, tá? Essa prova, ela é cumulativa, certo? Então, tem alguns conteúdos da primeira etapa que eu acho importantíssimo vocês relembrarem, né? A questão de vírus, para começo de conversa, né? A gente vai fazer algo mais debativo aqui. Como nós estamos passando por um momento de pandemia viral, é fundamental que vocês conheçam aí, né? E eu coloquei lá uma questão sobre vírus, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vocês lembram como que acontece a multiplicação viral? Lembram das fases? Eu coloquei aqui um esqueminha só para resumir, tá? Mas por quê? A gente tem que lembrar o seguinte, né? Eu acho que é aquela questão, o que você leva para a vida, né? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, quando eles estão fora da célula, certo? Quando eles estão fora da célula, eles são incapazes de se multiplicar. Por isso que é tão importante quando a gente fala na curva de infecção, né? Lembra, a gente está aqui, ó. Vê aqui, avalia os números de casos de Covid-19 ao longo do tempo, certo? A gente vê isso. Eu vejo muito, apesar do governo agora ter mudado a metodologia, né? De não estar mostrando os dados acumulados. Aliás, o STF obrigou, né? A divulgação dos dados. Mas apesar aí dessas questões de ocultação e manipulação de dados, se você for lá no Google, tem todas as estatísticas, né? Globais e por países. Então, você tem aquela curva de infecção. Na verdade, não é linear. Ela é o quê? Exponencial, né? É um tipo infecção viral. Esse vírus tem uma alta infecciosidade, certo? Então, a curva aqui, ó, ela vai subindo exponencialmente. Ou seja, mas por que essa curva está aumentando tanto? Porque você tem um aumento no número de pessoas infectadas. E uma vez que ele, né? Que esta partícula viral esteja dentro do organismo do hospedeiro, ela é capaz, então, de se multiplicar, certo? Se estiver no ambiente fora, né? Tem um período ali. Então, por exemplo, né? Você tem ali diferentes... Quando essa partícula viral está ali contida em superfícies, né? Ela tem um tempo ali que ela consegue se manter, né? Manter o seu potencial ali de infecciosidade. Mas, se não tiver pessoas aqui, né? Se não tiver ninguém na rua aqui, se não tiverem pessoas hospedeiras, essa partícula vai sendo eliminada. Então, por que eu estou falando isso? É importante a gente saber como que acontece a infecção viral para saber sobre as medidas de controle. No momento, o melhor para achatar essa curva é o distanciamento e o isolamento social. Por quê? Nós não temos fármacos, nós não temos vacinas. É algo totalmente desconhecido. E nós estamos... A ciência, ela funciona, gente. Ela não é imediatista. Ela funciona, sim, a passos lentos, tá? Então, os testes estão sendo realizados. Mas, no momento, é importante, então, esse isolamento social. Então, só para reforçar. Em relação a isso, tudo ok? A questão da partícula ficar inativa, em meio externo. Com o tempo, ela vai sendo deteriorada. O novo coronavírus aí, né? Ele é um tipo de vírus envelopado ou não envelopado? Vocês lembram disso? Fala aí para mim. Tem envelope ou não tem? Vocês lembram o que é envelope? Lembram o que é envelope? Minha gente, tem alguém aí? A gente precisa conversar. Oi. Oi, amada. Lembra o que é envelope viral? Não? Vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Toda partícula viral é constituída aqui. Você tem uma capa de proteína, que é chamada de capicídio, certo? O ácido nucleico, no caso do coronavírus, ele é um retrovírus. Então, ele é composto por RNA. Anota isso aí. Coloca um foguinho, né? Dicas quentes para a prova. Foguinho, foguinho, foguinho. Deixa eu colocar o foguinho aqui. Dicas quentes. Foguinho. Olha só. É um tipo de retrovírus, tá? Então, ele é formado aqui por RNA. Ou seja, né? Vírus de RNA, uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Vírus de RNA tem uma elevada taxa de mutação. O vírus da gripe, H1N1, tá? Outro tipo de retrovírus, HIV, tá? Então, são exemplos de vírus aí de RNA, que tem uma elevada taxa de mutação. Beleza. Ficou aí a dica quente para vocês, né? Olha só. Voltando aqui para a constituição da partícula viral. Tem uma capa de proteína, RNA, e ele apresenta ainda, né? No caso do coronavírus aqui, um envelope externo, tá? Que é um envelope lipídico. É um tipo de vírus envelopado. Então, quando ele entra na célula, né? Quando ocorre esse processo de penetração, isso se dá por uma fusão com a membrana plasmática do hospedeiro. Então, a questão do reconhecimento, né? Viral, a infecciosidade é maior, tá? Vamos lá. Então, só para relembrar aqui. Uma vez que esteja dentro do hospedeiro, este vírus, né? Vai fazer o processo de reconhecimento, a absorção, certo? Ligando aqui essas proteínas do envelope viral com as proteínas da membrana plasmática. E aí vem as fases, né? Absorção, penetração, né? Desnudamento, quando você tem a perda dessa capa aqui de proteína do capsídeo, né? Síntese, biosíntese, que seria replicação, montagem e liberação, certo? Então, aqui só resumindo o que acontece durante a multiplicação viral. Mas lembrando que para que isso ocorra, é fundamental o que? O aparato celular, né? Da célula hospedeira. Se não tiver a célula hospedeira, ele não se multiplica, ok? Pessoal, vamos lá. Nesse sentido, como a gente fala aqui de uma questão mais dinâmica, né? Que eu quero... O que eu gostaria? Que vocês associassem todos esses conteúdos que nós trabalhamos ao longo da disciplina, né? Não de forma fragmentária, mas de forma integrada. A gente falou nessas últimas aulas muito sobre genoma, né? O que é o genoma? Lembra aí, o que é o genoma? O genoma é o conjunto de... Vai, meninas, me respondam, por favor. Gênesis, professora, isso. O conjunto de genes. E aí eu pergunto para vocês, qual a importância de estudar o genoma viral? Agora vocês que vão responder. Vou ficar caladinha aqui, tomando meu café. Qual a importância de se estudar o genoma viral? Né? Eu separei aqui... Essa daqui também é quente, viu? Quente. Eu separei aqui alguns... Algumas reportagens mesmo, né? Falando um pouco aí sobre a questão do gene, né? Do genoma viral. Então, olha só. Para você conhecer... As características daquela partícula viral, para poder desenvolver vacinas, para poder testar ali medicamentos, o primeiro passo, né? O primeiro passo dessa corrida científica é justamente identificar aqui quais são os genes daquela partícula viral. Lembra que eu falei que ele tem uma elevada taxa de mutação? Professora, mas se tem uma elevada taxa de mutação... Quando você faz esse mapeamento do genoma, né? Você vai ter vários tipos, né? Várias cepas virais? Sim. Então, nós temos, por exemplo, a partir do rastreamento do genoma... Vamos supor, eu tenho aqui, ó, essa partícula viral que ocorreu inicialmente aqui com uma predominância na Alemanha, tá? E aí eu tenho um outro, um outro tipo que nós já temos aí, a partir desse mapeamento, né? Todos no mesmo... O mesmo tipo de vírus, certo? Estou falando sempre aqui do coronavírus, mas que sofreu aqui mutações e que ocorreu em maior intensidade aí na Itália. Um outro que foi identificado na Ásia. Então, o que é possível a partir desse mapeamento genômico, né? É realmente você fazer esse rastreamento, aonde esse vírus, quais as regiões, né? Quais as regiões que esse vírus percorreu, o número de infectados, qual que está predominando, se é este tipo ou se é esta outra cepa, certo? Então, o genoma, lembrem disso, o genoma viral é importante para o desenvolvimento ali de vacinas, medicamentos, e não só isso, para monitorar e fazer um mapeamento do histórico, né? Aonde esse vírus, qual tipo de cepa está associada com qual região, qual é mais agressiva, tem uma maior infecciosidade, se tem uma maior letalidade, por exemplo, né? Se tem um número de mortos ali associados com determinada cepa viral. Então, tudo isso a gente consegue aí a partir do estudo do genoma, tá? Isso já é aplicado, esse tipo de técnica, né? De tecnologia já é aplicado assim de forma muito intensa, tá? Então, por exemplo, a H1N1, certo? No caso aqui de vírus que já são conhecidos aí. Pensando no H1N1. A cada ano nós temos uma vacina da gripe diferente, certo? Inclusive, está passando pelo momento ali da campanha de vacinação. Por que que é importante essa vacinação anual? Porque a cada ano será desenvolvida uma vacina com aquelas cepas virais, com aquele tipo viral que está predominante, que está circulando naquele momento. Levando em consideração que esses vírus de RNA têm uma elevada taxa de mutação. Acompanharam? Entendeu isso? Se você entendeu isso, eu te garanto que você tem ponto na prova. Entendeu? Sim. Ai, maravilha. Então, vamos. Tchau, 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 tchau. Aí, ó. Uma questão garantida. Vamos lá. Falar aqui rapidamente, então, sobre a questão das biomoléculas que nós estudamos, certo? Nós falamos sobre água, vitaminas, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, certo? Então, de agora em diante, eu vou reforçar essa última parte aqui da matéria, que foi a parte de bioquímica, tá bom? Vamos pensar aqui nas principais propriedades de cada molécula, certo? Lembrem disso aqui, ó, gente, essa parte, esses conceitos são básicos. A gente falou, né, ao longo da nossa disciplina. Lembrem aí, né, quando eu falo a molécula de água, a molécula de água é polar. Então, substâncias polares, né, são hidrossolúveis ou, outro termo que nós utilizamos, hidrofílicas. Substâncias apolares são lipossolúveis ou hidrofóbicas. Então, lembrem desses termos que, por exemplo, né, vamos supor, eu falo ali, hipoteticamente, eu estou colocando uma questão lá sobre vitaminas, né, e aí quando eu falo sobre as vitaminas, eu falo sobre o período de retenção desta molécula no nosso organismo. Você tem que saber, né, se essa vitamina é hidrossolúvel ou lipossolúvel, se essa vitamina é hidrofílica ou hidrofóbica, polar ou apolar, né? Então, conseguiram associar? Em relação a esses termos, alguma dúvida? Conseguem diferenciar? Então, fiquem atentos, porque tem várias questões que eu coloco isso também, que é propriedade bioquímica básica, né? Então, eu tenho uma proteína que é apolar. Aí você pensa, opa, ela é apolar, então ela é lipossolúvel. Aí eu te pergunto, ela consegue atravessar a membrana lipídica, né, a dupla camada lipídica? Veja bem, se ela é lipossolúvel, ela consegue, ela tem afinidade com lipídios. Então, essa proteína seria capaz ali de atravessar a partir do processo de difusão. Então, assim, o que eu estou querendo colocar é isso, é vocês fazerem essas associações com os diferentes conteúdos, tá bom? Em relação às vitaminas, pessoal, eu coloquei aqui, só pra gente relembrar, então, algumas vitaminas aí que são fundamentais pro nosso organismo, né? Mas eu queria que vocês lembrassem mais sobre as propriedades gerais, tá? Quando eu coloquei aqui a questão de vitaminas, eu coloquei aqui sobre as propriedades gerais das vitaminas, certo? Então, a questão sobre vitamina é mais tratando aqui da forma de propriedades gerais, tá? Então, não precisa de ficar tentando, tem aluno que às vezes quiser esperar, tentando decorar, né? Ah, vitamina D, vitamina K, vitamina B1, B2. O que eu quero é que vocês saibam de uma forma geral, né, essa importância aí dessas vitaminas. Então, lembrando, são micromoléculas, são moléculas bem pequenininhas, são requeridas em baixas dosagens pelo nosso organismo, certo? Muitas atuam como cofatores de enzimas, ou seja, são aqueles gatilhos, né, ativam ali aquela via metabólica. Então, elas são fundamentais para o nosso organismo. Lembrando que nós temos dois grupos principais, lipossolúveis e hidrossolúveis, certo? Em relação à função de vitamina, olha aí no seu caderno se você tem uma tabelinha. Você tem uma tabela no seu caderno? Procura aí. Olha pra mim, meu amor, vê aí. Olha aí. Tem uma tabela no seu caderno? Sim, não, talvez? Não. Não? Mas olha só, depois você vai olhar lá, quando você estiver estudando com calma, na nossa aula, né, eu coloquei exemplos de várias vitaminas. Então, eu vou falar de algumas aqui só pra gente reforçar, tá? Vitamina D. Vitamina D, acho que a gente vê muito hoje, por exemplo, eu vi no Instagram, tinha uma colega minha, assim, com a filhinha, né, na janela, super bonitinha, assim, pegando sol, parecendo uma plantinha, assim, na janela. E aí colocou, produzindo vitamina D, né, então lembra aqui que a vitamina D é aquela que nós temos a capacidade de produzir a partir da ação do quê? Dos raios solares, né? Então, é muito comum casos de hipovitaminose pela baixa exposição ao sol. Imagina, no nosso caso, né, nesse período de isolamento social, os casos de hipovitaminose provavelmente aí vão aumentar, né? E uma coisa importante da vitamina D é que ela atua naquela mobilização do cálcio, ou seja, ela permite a entrada do cálcio nos nossos ossos, tá? Nos nossos ossos, ela tá associada com essa, é, com essa, é, com essa mobilização. Então, pra vocês do Odonto, né, pensando aí na qualidade da dentição, né, pensando aí na questão do tecido ósseo, enfim, né, Se você tiver um paciente com falta de vitamina D, isso pode causar ali prejuízos, né, associados com essa, essa mobilização de cálcio. É como se ficassem mais fracos. Os nossos ossos ficam mais fracos. Belezinha? Belezinha, amores? Pode mandar bala? Pode. Maravilha. Proteína. Proteína, gente, então só pra relembrar aqui, né, proteína são aquelas compostas, nós temos uma série de aminoácidos, né, diferentes, então, e a partir aqui dessa, às vezes eu coloco aqui, ó, aminoácidos, a partir dessas diferentes combinações de aminoácidos, nós temos a formação das proteínas, né? O que que é importante vocês lembrarem? As funções, gente, proteína. Aí eu pergunto, proteína é importante pro nosso organismo? Sim, professora, fundamental. Quais são as funções? As funções atuam como agentes protetores, protetores de quê? De várias coisas, meu amor, por exemplo, são antioxidantes, eliminam aquelas toxinas que seriam capazes de causar danos, aquelas toxinas mutagênicas, né, que causam mutação ali no nosso DNA, então, estão associadas com esse processo de proteção. Então, ainda falando da proteção, olha só, nós temos, vocês estão fazendo hemato? Tem as imunoglobulinas aqui, ó, né, então, importante agente aí anti-infeccioso. Armazenamento de substâncias, como é o caso da ferritina, que armazena ferro. Catalizadores, ativa ali vias metabólicas, estrutural, como é o caso do colágeno, lembra? Durante o processo do envelhecimento, né, à medida que nossas células vão ficando mais velhas, você tem uma redução nessa quantidade de colágeno. Por isso que nossas rugas aumentam, a flacidade, a flacidez, flacidade é ótima, a flacidez da pele, né, porque realmente você tem uma mudança estrutural naquela célula. Enzimática, hormônios, tem uma função nutricional e ainda tem aquelas que fazem transporte de gases, como é o caso da hemoglobina, e a gente viu na nossa aula o exemplo do quê? Da mioglobina, né, ou mioglobulina, que seria aqui aquela proteína de armazenamento de oxigênio no nosso músculo, tá? Em relação às funções das proteínas, ok? Tranquilinho? Tranquilinho, mais uma questão para a prova. Tuf, tuf, maravilha. Lembrando que as proteínas, elas são moléculas o quê? Tridimensionais, ou seja, você tem uma forma específica, né, e se aquela proteína, ela perde a sua forma, ela perde também a sua função. Então, quais são os processos que levam à desnaturação da proteína? Fala pra mim, fala que eu te escuto, deixa eu ver aqui quem que tá aí. Gente, nós estamos umas três... Sara, Sara, tá me ouvindo, Sara? Sara, querida, vamos lá, por favor. Me fala aí como que acontece algum agente que pode levar à desnaturação da proteína. Oi? O que que pode levar à desnaturação da proteína? Alguém sabe? Jennifer? Ana? Vamos lá. Lembra o seguinte, por exemplo, quando a pessoa tá com febre, uma febre muito elevada, né? Eu sei, muitas das vezes a gente fica preocupada, não, tá com 39 graus de febre. Não, chegou a 40 graus. E aí, corre pro hospital e coloca a pessoa no banho e dá ali, né, um antitérmico na veia. Por que que a gente tem tanto, né, tem que ter tanta preocupação, tanto cuidado com esse aumento da temperatura corporal? Porque as nossas proteínas, as proteínas são vulneráveis, assim, elas são susceptíveis ao processo de desnaturação a partir do aumento da temperatura. Então, se aumenta a temperatura, como é o caso de uma febre muito alta, pode levar à desnaturação das proteínas, e lembra que é a quantidade de funções que essas proteínas desempenham no nosso organismo. Imagina se causa dano em uma catalisadora, né? Ou associada aqui com um veículo de transporte de gases. Ou seja, pode levar à morte daquele indivíduo, né, associado com o quê? Com uma desnaturação da proteína, tá? Então, lembrem, as proteínas, elas são sensíveis a alterações de temperatura, alteração de pH, né, agentes químicos, né, então, desinfetantes químicos, por exemplo. Então, vamos lá, vamos falar de novo aqui do coronavírus, que nós estamos aí, tá, né? Aí você tem aqui, ó, professor, mas o coronavírus tem aquelas proteínas de membrana. Tem as proteínas de membrana. Então, quer dizer que se eu conseguir desnaturar essas proteínas do envelope, né, eu consigo inativar o vírus, né, porque ele não seria uma morte viral, porque ele não é vivo, né, mas seria uma inativação antiviral. A partir dessa desnaturação das proteínas, sim, né? Então, a questão, por exemplo, dos desinfetantes, né, desinfetantes, água sanitária, álcool, você vai ter o quê? Um dano a essas proteínas, né, a esse envelope lipídico, e aí ele perde aquela capacidade de entrar aonde, gente? na célula hospedeira. A partir aqui do... Tá vendo como que tá tudo integrado? Ai, meu Deus, vocês estão aí, meus amores? Por favor, segura na minha mão, toma um café. Toma um café. Alonga. Joga uma água na cara. Vocês estão comigo? Sim, professora. Vamos lá. E os lipídios, né, e os lipídios? Vamos falar aqui um pouquinho sobre os lipídios. Gente, em relação ao lipídio, né, o que é importante vocês lembrar, aquela característica, né, que são apolares, são insolúveis em água, e... nós temos aqui as diferentes... as diferentes formas, né, então, por exemplo, essa questão do ácidos graxos, saturado, insaturado, certo? Lembrando que o grau de insaturação da cadeia aqui tá associado com a presença de ligações duplas ou triplas, né, isso que seria o grau de insaturação. Nós temos essa função de armazenamento energético. Ô, saudade de comer uma picanha, tem tanto tempo, minha gente, né, um churrasco. Olha só. Não, isso daqui eu não tenho saudade, não, porque aqui a cada dia eu tô... A cada dia nessa quarentena tá maior a minha pochete. Mas isso daqui, ó, né? Então, armazenamento energético. Lembra, qual que é o nome da célula que armazena lipídio no nosso organismo? Adipócitos. Opa, adipócitos. Pessoal, assim que voltarem as aulas presenciais, né, mesmo que seja no semestre que vem, eu vou marcar com vocês a aula de microscopia, tá? Eu acho importante vocês manusearem o microscópio. E aí tem uma aula que é super legal, que eu vejo essa questão das diferenças das células, que a gente olha lâminas de adipócitos. E como que são as células, né, que armazenam gorduras? São gordinhas, gente. Eu acho elas tão bonitinhas. Elas são assim, ó, fofinhas. Aqui é o núcleo celular, tá? Ó que bonitinho. São os adipócitos que armazenam aqui a energia que formam essa camada de gordura no nosso organismo. Lembrando, né, que também, além do armazenamento energético, os lipídios são importantes aí para a constituição da membrana plasmática, né? Então, lembrem aí a dupla camada lipídica, né? Questão de membrana também, a gente falou muito aí, cobrou bastante no oficial 1. Vai ter uma questãozinha lá sobre membrana, né? E isso daqui. Também a questão do LDL e HDL. Gente, em relação ao LDL e HDL, tá dando pra acompanhar? Tá dando pra acompanhar?